Pelo lado do Olímpia, o Jânio e o Marco Antônio Cipó. Ele não falha. Olha aí, arrancando perigosamente o Olímpia. Arrancando perigosamente o Olímpia. Pênalti! Pênalti deu certo a deslocação do ponto à direita. Rio Catanossi pelo lado esquerdo. Pênalti marcado pelo João Paulo Araújo. Em cima. Não tenho o que discutir. Não tenho o que argumentar. Em cima da pinta. Não tem que... Foi pênalti. Legítimo. Ele está encostado no lado, você não viu. Calçou para o de trás do pênalti. Penalidade máxima contra o Talbaté. E o pênalti foi marcado pelo Alencar, que há pouco receberam o cartão amarelo. E veja você, telespectador, que ele ficou com medo de fazer o pênalti, mas acabou cometendo o pênalti. Agora é Martorelli contra o time do Olímpia. E acho que é o artilheiro que vai bater, hein? E acho que é o artilheiro que vai bater. Ou não? Vem de trás. Vem de trás o Edson Oliveira. O Edson de Oliveira na marca dos 20 minutos e 30 segundos. Segundo tempo, Olímpia na grande chance do jogo. Olha só a expectativa do torcedor de Olímpia. Partiu o Edson Oliveira. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Olímpia! Edson Oliveira marcando no canto esquerdo de Martorelli. Abrindo a contagem no Joaquinzão aqui em Talbaté. Incrível! Funcionou a tática do José Naves. Na inversão dos pontas, ele chega lá. Edson Oliveira. 21 minutos, segundo tempo, 1 a 0, Olímpia. É, Randa. Bola lá na frente pro Carlão. Tá sozinho, hein? Tem dois homens da composição defensiva do Talbaté. Chegando o terceiro no reforço aqui pela esquerda. O Carlão. E a bola alcançada pelo Gil Catanossi na corrida, na velocidade. Eduardo. É só levantar, pode sair o segundo gol. O Carlão não perdoou lá dentro. Do Olímpia. O artilheiro não perdoou. O artilheiro não perdoou. Bola na rede. Dois gols para o Olímpia, zero para o Talbaté. E o povão de Talbaté vai embora. Estamos em cima da pinta dos 37 minutos de jogo no segundo tempo. Dois a zero, Olímpia. Aproveitar e pegar a palavrinha aqui do Carlão. Ele que acabou falhando quando o jogo estava 0 a 0 ainda, mas deixou a marca do artilheiro, né? Conseguiu fazer o segundo gol. Carlão, brilhante partida mais uma vez. E a marca do artilheiro, né? Eu agradeço vocês que acompanhando a especial aí, dando a maior força para a gente. É verdade. Eu acho que a gente aproveitou do time adversário ir para o desespero. Então nós saímos contra-ataque. Era para ter muito mais. Eu acho que tivemos várias oportunidades do gol e conseguimos fazer duas. Eu acho que o importante foi a vitória. Eu acho que a equipe está de parabéns. Agora vamos terminar essa semana pensando no próximo partida, que é o São Carlense em casa. Vamos ganhar, partir para tudo contra o São Carlense. Para a gente ganhar e ficar na liderança desse campeonato. Um jogo difícil, 0 a 0 e você perdeu um gol daquele. O que passou na tua cabeça naquela hora que você botou aquela bola do lado esquerdo no Matorelli? Acho que perder é normal. Acho que só perde quem está aqui dentro do campo. Acho que eu tive consciência de chegar e depois fazer outro. Então, perder todo mundo perde. Agora eu tive consciência de chegar e fazer o segundo gol e dar vitória para o Olímpia. Então, com esse resultado, o Olímpia vai a seis pontos, Wilson. E assume a liderança temporária da Série E. O que está sendo?